Meio dia e 12 a gente começa a edição deste 12 de outubro mostrando a movimentação de turistas no interior do estado. Vou falar com a repórter Denise Parreira. Boa tarde pra você Denise. E aí, teve muita aglomeração de novo? Oi Michelle, boa tarde, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Pois é, em algumas cidades sim, outras já tiveram um movimento mais tranquilo. A preocupação da Prefeitura, das autoridades de saúde, do governo estadual foi de que se repetisse aquela situação que a gente viu no último feriado prolongado, de 7 de setembro, com bastante aglomeração. Nós estamos vendo aí as imagens de Pirinópolis, na Rua do Lazer, muitos turistas, apesar dessas barreiras sanitárias, que a recomendação foi para que as cidades turísticas instalassem barreiras sanitárias nas entradas e só permitissem o acesso de quem tivesse em mãos a reserva do hotel ou da pousada ou do aluguel de um imóvel. A gente está vendo aí imagens também da cachoeira, o pessoal se refrescando durante o feriado. E aí, o que acontece? A gente vê que lá em Pirinópolis teve essa movimentação grande, mas ainda assim um pouco menor. A gente não viu aquelas aglomerações, aquelas quantidades de pessoas reunidas que a gente tinha visto no último feriado, que foi justamente a preocupação das autoridades de saúde de que isso impactasse no aumento, acabasse aumentando os casos de coronavírus aqui no estado. Nós temos também imagens da cidade de Goiás, antiga capital do estado, por lá. O movimento foi menos intenso, mas sim, os turistas puderam curtir o feriado com mais tranquilidade, o que também foi uma boa notícia à volta desse turista para lá, também foi bom para os comerciantes. Nossa equipe esteve lá no final de semana, conversou com as pessoas, vamos ouvir aí como é que estava a expectativa de quem tem comércio, quem tem loja de artesanato por lá, com a chegada desses turistas para passar o feriado. O turista sempre está visitando a cidade, inclusive com essa questão aí da pandemia, a gente está precisando disso, apesar do decreto que existe aí na cidade, mas aí a gente vai se ajeitando mais cedo um pouco e ajuda muito, ajuda muito. O turismo em Goiás aqui é essencial. Depois de oito meses de pandemia, eu resolvi passar uma temporada aqui, alguns dias, umas três semanas, para dar a mudada de ares. Nós temos imagens também lá de Aruanã, que é uma das cidades também mais visitadas aqui no estado, imagens ao vivo, aí da praça da cidade, as margens do rio Araguaia, movimento bem tranquilo por lá, né? Para quem quis ir para descansar, passar o feriado com mais calma, mais tranquilidade, o rio Araguaia, lá bem tranquilo, o pessoal encontrou bastante paz lá em Aruanã, né? Situação bem tranquila por lá. Outra cidade também que as nossas equipes de reportagem foram nesse feriado para conferir como é que estava a situação, foi lá em Caldas Novas, Caldas Novas que recebe aí em alta temporada, ou feriados prolongados, milhares de turistas no feriado de 7 de setembro também houve formação de filas, aglomerações. Nossa equipe de reportagem esteve lá para conferir, vamos ver na reportagem da Leandra Matos. Quem optou por passar o feriado em Caldas Novas, teve que enfrentar uma fila quilométrica para entrar na cidade. Caldas Novas, não é cabeça, pô, vê se não é uma semana, não. Cerca de 50 mil turistas devem passar pelo município durante o feriado prolongado. No sábado, a Prefeitura de Caldas Novas montou uma barreira sanitária na entrada da cidade para orientar os turistas sobre medidas de prevenção à Covid-19. Policiamento também foi reforçado. E caso hajam aglomerações, os fiscais já estão preparados para agir de forma imediata e multar os estabelecimentos se for necessário. De acordo com o secretário de turismo, desde julho, os hotéis e comércios têm se preparado para manter as atividades funcionando com segurança. Caldas Novas já vem se preparando para isso desde a abertura dos hotéis, que foi dia 1º de julho. Então, Caldas Novas se mobilizou, SMT, todas as suas secretarias, fiscalização, todos sob comando, sob a orientação do comitê de retomada. Teve também quem preferiu se refrescar nas águas do Hot Park. A Núbia veio de Brasília e quis presentear os filhos com um passeio de dia das crianças. Nós estávamos numa quarentena bem rigorosa em casa, né? Então, a gente decidiu trazer as crianças para curtir um pouquinho, porque foram seis meses praticamente dentro de casa, exclusivamente dentro de casa. Eu estou agotando. É a primeira vez que eu estou vindo aqui. Maravilhoso, estou adorando o passeio. Desde que o parque voltou a funcionar, existe uma série de protocolos a serem seguidos pelos visitantes e funcionários. Logo na entrada, os clientes têm a temperatura aferida e acesso a tótens com álcool gel. As filas estão demarcadas com distanciamento entre as pessoas. Também há terminais de autoatendimento para pagamento da comanda. O complexo, que tem capacidade para 10 mil pessoas, está operando com apenas 50% da quantidade. O mais importante é o controle da demanda, para garantir os protocolos. Então, a gente controla a capacidade. O complexo é muito grande. A gente, apesar de decretos aqui de 70%, para poder operar, a gente resolveu operar com somente 50% da nossa capacidade. O Pablo, que é de Goiânia, aproveitou o domingão para curtir com a família. Ele acredita que, seguindo as recomendações, é possível se adaptar com esse novo normal. Se a pessoa for querer se expor mais, é claro que é possível ela se expor mais. Mas para quem quer vir, curtir os parques, os brinquedos, com a segurança maior, tem toda uma orientação e uma estruturação já prevendo as várias situações. Então, eu achei muito bem orientado e bem organizado. Outra medida adotada pelo parque para controlar a quantidade de clientes é o sistema de compra antecipada e agendamento. Então, quem quer aproveitar, tem que se programar. A gente oferece para ele uma vantagem econômica para quem compra com antecedência. Pode chegar até 70% de desconto, dependendo da antecedência e do dia que ele escolhe. E ele garante o lugar dele no parque, porque uma vez que a gente determinou uma capacidade para controle, pode ser que tenha dias, como aconteceu agora nesse feriado, no sábado e no domingo, nós fechamos essa capacidade que a gente reservou para a compra antecipada e não abrimos mais. Ainda bem que parece que foi mais organizado esse feriado, né? Tudo que a gente está precisando de um pouco de tranquilidade nesse momento para seguir vendo os números da Covid baixarem aqui no estado, depois de tanto tempo nesse platô em alta, né?